O Ministério da Agricultura informou hoje que a Rússia habilitou 11 unidades de exportação de carne bovina e de aves após missão de inspeção aqui no Brasil. Foi a primeira desde 2015, segundo nota oficial. A missão do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitosanitária da Rússia concluiu neste mês a inspeção de seis plantas que produzem carne de aves e cinco de carne bovina em seis estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com a nota, a missão fortalece a relação de confiança entre as autoridades sanitárias do Brasil e da Rússia e reafirma o compromisso do Brasil em manter a qualidade e segurança dos produtos agropecuários. As exportações brasileiras de carne bovina e de aves para o mercado russo, que em 2022 somaram 278 milhões de dólares e representaram 15,4% dos envios brasileiros, continuaram a crescer este ano. De janeiro a outubro, o fluxo comercial alcançou 250 milhões de dólares e atingiu 22% do total das exportações brasileiras para os russos. Abertura Abertura